Fala, aqui é o Ludovic do Responde Aí, e hoje vamos bater um papo sobre propriedades das integrais. Então vamos lá? Então, relembrando aqui rapidamente, a integral é uma forma de representar uma área sobre uma curva. Então, por exemplo, essa integral aqui de x² de 0 até 1, está representando essa área debaixo da curva y igual a x², entre x igual a 0 e x igual a 1. Só que assim, a gente vem lidando muito com a integral, só que a gente pode começar a se perguntar o que acontece se a gente somar, por exemplo, somar duas integrais? Ou se a gente for começar a mexer nos limites de integração? Ou se a gente quiser comparar duas integrais? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer com integrais, e é justamente isso que a gente vai ver aqui hoje. Essas propriedades das integrais que permitem a gente brincar com elas. Então vamos ver essas duas funções aqui. Uma é x², que é a mesma que estava ali em cima, e a outra é a função constante y igual a 1. Ok? As duas estão com seus respectivos gráficos aí desenhados, e essas áreas indicadas. Então a gente vai se interessar por essa integral aqui, a integral de x² mais 1, indo de 0 até 1. Então, essa integral, essa função aqui dentro, é a soma de x² com 1. Então a gente tem uma soma de duas funções ali. Só que essa x² mais 1 não deixa de ser uma função por si só, né? É um polinômio ali, normal, x² mais 1. Sem problema. Então a gente também pode desenhar o gráfico dela. Aqui, ó. É que nem o gráfico da x², só que deslocado de 1 para cima. Esse gráfico bonitão aí. Então, que nem a gente vem fazendo, a gente pode dizer que essa integral é a área de baixo da curva. Então, ó, vai ser essa área aqui, essa área aqui, mais essa outra área que está aqui embaixo, que é essa área aqui. Fiz essa divisória aqui no 1. Tá, então. Vamos olhar aqui de novo, aqui para cima. Olhou para cá. Olhou para cá. Olhou para cá. Deu para reparar alguma coisa? É que, na verdade, essa área aqui é justamente igual a essa área aqui. E essa área é igual a essa. Ou seja, essa integral aqui, de x² mais 1, vai ser a soma dessas duas integrais aqui. Ou seja, a gente vai ter que a integral de x² mais 1 é igual a integral de x². Vou botar aqui em azulzinho, bonitinho. x² mais a integral de 1. Ok? Então, o que a gente está reparando aqui é que a integral da soma é a soma das integrais. E essa vai ser a nossa primeira propriedade, que é muito importante. Então, aqui está a propriedade número 1. A integral da soma é a soma das integrais. E como a vida é bela e maravilhosa, essa propriedade também vale para a subtração. Então, aqui está. A integral da subtração é a subtração das integrais. Beleza? Então, vamos continuar. Agora, vamos ver. Ah, é. Só uma observação. Essa integral aqui, do 1, a gente já consegue calcular, né? Porque isso é um quadrado. Então, um quadrado de lado 1, a gente já consegue calcular essa integral. Integral de 1, indo de 0 até 1, é 1 vezes 1, que dá 1. Então, só essa observação. Agora, vamos ver essa outra função aqui. y igual a x, e a gente vai se interessar por essa integral. Integral de x, dx, indo de 0 até 1. Então, que nem ali para o quadrado, isso aqui a gente também consegue calcular, né? Porque isso aqui é um triângulo. Então, um triângulo, a gente sabe fazer a área de triângulo. A base, que é 1, vezes a altura, que também é 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1,5. Ok? Então, tudo bem. Essa integral deu 1,5. Então, naquele espírito de brincar com as integrais, a gente pegou a integral de x. Que tal agora a gente pegar a integral de 2x, para eu ver o que acontece? Então, essa integral aqui, ó. Então, novamente, é um triângulo. Então, a base é 1. Agora, a altura mudou é 2. Dividido por 2, isso vai dar 1. Opa, opa, opa! Essa aqui deu 1, a integral de 2x. E a outra deu 1,5, que era a integral de x. Ou seja, essa aqui deu o dobro da primeira, né? Então, o que a gente está percebendo é que aconteceu isso aqui, ó. Integral de 2x é igual a 2 vezes a integral de x. Ou seja, esse 2zinho aqui, ele pulou para fora da integral. E isso é uma propriedade muito bacana das integrais, é que as constantes podem sair para fora. Então, essa vai ser a nossa propriedade número 2, olha. A integral de uma constante vezes uma função é igual a essa constante vezes a integral da função. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma olhada de novo na x², a famosa parábola. E agora a gente vai querer calcular a integral de 1 até 1. Opa, como assim? Integral de 1 até 1? Ué, mas se eu partir do 1, estou indo até 1, então eu não andei nada, né? Não saí aqui do 1. Não tem nenhuma área aqui. Então, isso aqui vai dar zero. Integral de 1 até 1 dá zero. E essa é mais uma propriedade, que é a nossa propriedade número 3, que é quando os limites de integração são iguais à integral da zero. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Aqui, vamos ver essa função aqui, f de x. É uma propriedade que a gente até já comentou, que é do sinal da integral. Quando a função é positiva, a integral vai ser positiva. E quando a função for negativa, a integral também vai ser negativa. Então, no intervalo a, b, se f de x é positiva, então a integral de a até b vai ser positiva. E se a função for negativa, a integral vai ser negativa. Tranquilo? Então, essa é a nossa propriedade número 4. É tetra! Tá, então agora rumo ao penta, vamos para a próxima. Agora, a gente vai ver uma integral meio maluca, que é essa aqui, olha. Integral de x² de 1 até 0. Opa, como assim? De 1 até 0? Mas o 0 é menor do que 1, ele está em cima. O que é isso? Meu Deus do céu! Não, então. O que a gente vai fazer, quando a gente se deparar com uma integral dessas, é a gente vai inverter, a gente vai trocar esses limites de integração, para ficar daquele jeito que a gente conhece, né? Aquele, pô, 0 embaixo, 1 em cima, tranquilo, suave. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que trocar também o sinal. Isso é uma propriedade da integral. Então, na verdade, isso é igual a menos a integral de 0 até 1 de x² dx, ok? Outra propriedade, sim, bem importante mesmo, das integrais. Então, essa aqui é a nossa número 5. Então, a integral de b até a é igual a menos a integral de a até b, beleza? Então, agora vamos para a próxima. Está quase acabando. Segura aqui firme. Vamos que vamos. Agora a gente vai se interessar nessas três integrais aqui, olha. São três integrais da mesma função, x², só que o que está mudando são os limites de integração. Então, a primeira é uma integral de 0 até 1, a segunda é uma integral de 1 até 2, e a terceira vai de 0 até 2. Então, se a gente chamar essa área aqui de A1, essa área aqui, e a gente vai chamar essa outra área aqui de A2, então, o que a gente vai ter é que essa primeira integral de 0 até 1 é justamente igual a A1, certo? A área de baixo da curva aqui de 0 até 1. E a segunda integral vai ser igual a A2. Sem novidades até aqui, certo? E agora, e a terceira integral de 0 até 2? É essa área toda de baixo da curva, né? Então, ela vai ser A1 mais A2, ok? Então, o que a gente está percebendo, o que está acontecendo aqui, é que a integral de 0 até 2 é igual a integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até 2. Então, é como se cancelasse esse 1 aqui, olha. A gente fez de 0 até 1, e depois do 1 já emendou para o 2. Então, esse 1 sumiu e sobrou só de 0 até 2. E essa é uma outra propriedade muito boa das integrais, que é a nossa propriedade número 6. Integral de A até C é igual a integral de A até B mais a integral de B até C. Então, propriedade muito importante também. E essa era a última. Então, é isso. Conseguimos, chegamos até o fim. Então, valeu, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.